Música Já não estás mais a meu lado, coração Em meu alma só tenho soledade E se já não posso te ver Porque Deus me fez quererte Para hacerme sufrir mais Sempre foste a razão de meu existir Adorarte para mim foi religião E em teus beijos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a paixão É a história de um amor Como não há outro igual Que me fez compreender Todo o vento, todo o mal Já não estás mais a meu lado, coração Em meu alma só tenho soledade E se já não posso te ver Porque Deus me fez quererte Para hacerme sufrir mais Sempre foste a razão de meu existir Adorarte para mim foi religião E em teus beijos eu encontrei O calor que me brindava O amor e a paixão É a história de um amor Como não há outro igual É a história de um amor 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 É a história de um amor